Olá pessoal Olha nós aqui de novo Hoje eu estou aqui nessa propriedade aqui de Gileno Aqui no povoado Agrovilha, município de Itabaiana, Sergipe Ele me pediu para vir aqui no sítio dele Aí eu cheguei aqui agora, mas ele não está por aqui Perguntei ao vizinho ali, o vizinho falou que ele tinha saído Aí eu vou filmar um pouco aqui e outro dia eu ganho Ele está aqui com uma plantação aqui de feijão Feijão novo aqui, olha E macaxeira, junto com macaxeira plantada Macaxeira nova, feijão Aqui tem uma medoim Amedoim e macaxeira Plantada aqui Tem milho também, os pezinhos de milho Aqui é só para comer ele planta Um quadro, um quadrozinho aqui plantado Plantada a medoim também, está começando a nascer Começando a nascer agora Amedoim E macaxeira também Aqui essa propriedade aqui é de Gileno Aqui é a Grovilha Fica perto da Serra de Itabaiana Ele me pediu para vir aqui Vai lá Para nós dar uma demonstração lá na minha propriedade Aí eu cheguei aqui agora E ele não se encontra Aí eu vou dar uma demonstração aqui um pouquinho Ele saiu Aí outro dia eu ganho Aqui tem mais macaxeira plantada já grande Vou de comer já Está boa de arrancar Aqui tem mais milho plantado Milho e a medoim Milho já grande, a medoim Milho grande já E a medoim Aí eu vim aqui Mas ele não se encontra aqui No sítio Perguntei ao rapaz ali Ele disse que saiu Já tem abaixo de uma hora de relógio E não apareceu ainda Aí Eu disse que vou filmar um pouco por aqui E o dia eu venho E a medoim plantada Milho Ele planta para comer Macaxeira também ele vende Aí que tem Come E vende E planta batata também Essa costerra aqui preparada Que é para tombar Que é para botar toda de batata Ele disse aí Tem um quadro aqui com a Com as Oito tarefas Para plantar Aí eu vim aqui Mas ele não está né Eu também não vou nem rodar por aí Vou ficar só por aqui mesmo Gravar um vídeo pequeno Os pés da medoim grande aqui Daquele outro amendoim A base bem cheona Aí eu filmar só um pouquinho por aqui E outro dia eu venho aqui Beleza Aqui diretamente do Provoar da Grovilha Que fica no município de Itabaiana Sergipe Eu peço a todos que se inscrevam no canal Tonhão de Itabaiana Dê o like E compartilhe o vídeo Aqui tem mais milho plantado E amendoim Tem umas manhocas plantadas aqui também É para ele dar o gado eu acho Ele não faz farinha mais Deve ser para dar o gado A plantação aqui é milho, amendoim Feijão, macaxeira, mandioca Um quadrozinho de rama plantado aqui também É pouco Só para comer que é pequeno né Tem uns feijãozinhos plantados nascendo também E é isso aí Vai ver esse pequeno vídeo aqui Dá para ter uma piedade do seu gileno Aqui no Provoar da Grovilha Mas ele mandou vir aqui Mas ele não está por aqui Também não vou demorar Aí peço a todos que se inscrevam no canal Tonhão de Itabaiana Dê o like e compartilhe o vídeo Muita chuva para o lado de cá Já está bonito para chover de novo Está muito escuro Não vai chover mais Beleza O vídeo de hoje foi isso aí Muita chuva para o lado de cá O vídeo de hoje foi isso aí E aí E aí E aí E aí